Gustavo foi mais um eliminado da semana no BBB22, com 81,53% dos votos. Horas depois da saída do brother, outro paredão foi formado na casa. Eliezer, Douglas Silva e Pedro Scoob disputam a preferência do público. Paulo André foi o vencedor da prova, do líder já na madrugada desta quarta 20. Com consequência da dinâmica, Douglas acabou ocupando a primeira vaga do paredão da semana. Tadeu Schmer retornou à casa e pediu para que o atleta indicasse alguém à Berlinda. Sem pestanejar, ele escolheu, indicar Eliezer. A justificativa foi a falta de proximidade, se comparado aos aliados que estavam disponíveis. Na votação da casa, Scoob foi o escolhido com três votos, o outro votado foi Arthur. O momento derradeiro veio com o voto de Douglas, que justificou a escolha no surfista, considerando que as torcidas vão se unir para eliminar Eliezer. Quem vai sair do programa no paredão de quinta 21? O paredão está sendo bastante disputado entre os três. As torcidas dos Guadais estão se movimentando bastante para que o seu favorito consiga chegar na final. Até poucas horas atrás, Eliezer estava sendo eliminado. Mas segundo a enquete do OL, a decisão já está sendo mudada. Agora, Pedro Scoob está saindo do programa com 43,45% dos votos. Eliezer está muito próximo com 40,94% da porcentagem. Enquanto Douglas tem 15,61%, o resultado será anunciado na noite da próxima quinta 21.